Olá survival do youtube da outra plataforma que é o Geekmax para mais uma gameplay com Resident Evil 5 começando no próximo capítulo agora né após a pedra olífera ter explodido pra quem não viu eu morrendo pra caramba vai assistir o episódio anterior e vamos organizar essa aqui né essa bagaça aqui eu vou mover da magna agora não dá pra comprar nada nada só combina essa aqui ah o que mais tudo certo pode comprar agora que está sim aqui que está sim aqui venga peo e peste ah minha Eu acho que eu vou dar essa baixanha, velho. O Dormido é muito barato, velho. O Dormido, Jovem Valley! Não tá ligado por isso. O que aconteceu com Irving? Ah, Will, you can't have gone too far. Josh. Thanks. Take me later. We got company. I'm Arne. We got you, Kevin. Here we go. Hang on tight. Let's go. Vamos lá. Você precisa ser cuidadoso! Vamos lá. Vamos lá. Você precisa ser cuidadoso! Você precisa ser cuidadoso! Você precisa ser cuidadoso! Você precisa ser cuidadoso! Eu preciso cuidadoso! Usa isso! Eu te dou uma! Eu preciso cuidadoso! Usa isso! Eu preciso cuidadoso! Usa isso! Eu preciso cuidadoso! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, A CIDADE NO BRASIL THAT IS FOIBLE DING I'm looking at. Pai, Pai, Pai Pai, Pai, Pai Pai, Pai, Pai Nossa, mal Eita, querido porra Ok, sim Ok, sim Ok, sim Eu vou te dar um pouco Eu preciso de armas Use isso Tanks Você está tudo bem? 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 Estou indo! Você está tudo bem? Não se preocupe! Dá-me uma granada! Pegue isso! Estou indo! Não se preocupe! Não se preocupe! Estou indo! Você está tudo bem? Estou indo! Estou indo! Você está indo! Estou saindo! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá ! Vem cá! Vem cá! Táicialmente tenho dificuldade! Vem cá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você pega. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, parceiro. Vamos lá. 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 Caramba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. L BOVE. . 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 Cheva! Ok! Ok! Cheva! Ok! 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 Hold on! I'll get the other lever! Hold on! I'll get the other lever! Let's go! Oh! I'll get the other lever! I'll get the other lever! Come on! Cheva! Let's go! I'll get the other lever! I'll get the other lever! Let's go! Let's go! You don't need to move! You're gonna leave! You're gonna have to move! You're gonna have to move! I believe that's asoftmaster! I don't want to move! I want to move! You're gonna have to move! No! You're gonna have to move! Estou apanhando o foco todo. Vamos lá! Vamos lá! Roger! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, agora estamos conversando... Agora estamos conversando... Vamos lá! 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 Oh! Vamos lá. O que é isso? . Ok. Ok, então vamos pegar esse urbito. Ai. Oh, porra! Vamos! Vamos! Eles vão nos descançar! Nós precisamos fazer algo! Nós precisamos ir a voar aquele avião! Hold on! Estou bem! O que você vai fazer com eles? Você é apenas um excella de playthings! Foi seu mestre! Uma vez mais! O que você vai fazer com eles? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Use isso! Isso! Não! 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 Você está me fazendo mal! Quem você acha que isso fez toda a operação? A análise como esse não afronta, você sabe! E todos me parecem descançando. Mas não mais! Não! Eu vou ficar bem, né. A análise como essa! Rai! 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 Ah, shit. I just had an extreme makeover! Uh! This is Ramon Salazar, do Razor 5. Ok! Just get out of here, Josh. It's too dangerous! We'll try to stop it! Entendido, eu estou tentando para o que você está aqui. Não, eu vou fazer o que você está. Caramba, isso é enorme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 20. 20. 21. O que é que eu tenho que fazer? Não, 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 não. O que é isso? Eu soube-te, One. There's a little weasel! Ajeita! 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 Não, não! Diga o que você está planejando de fazer! Caramba, Excella! Eu acho que eu não estava com as coisas boas. Excella! Excella! Onde está essa planta? Respira-me! O que é o Ouroboros Project? Você disse que... Você está tudo sobre tudo, não é? O que está mudando? O que está mudando? O que você está falando? É o Ouroboros Project? É isso? Ninguém pode parar isso. Ouroboros vai mudar tudo. O que você está mudando? O que você está mudando? O que você está mudando? There's a way to head Chris in that cave. If he can survive long enough to get them... And die-in's not so bad. But it's not gonna change anything. You're still screwed! We're wasting time here. Chris! Poor bastard. Now what? We keep going. If you like the game play. Don't forget to like the video. For more people watching and watching my content. Subscribe to my channel. For those who are not subscribed. And don't forget to subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. Thank you. I'll see you next time. I'll see you next time. Bye. 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 That's it. Bye.